Eu sou a Nibdei e hoje eu vim contar pra vocês quais foram os livros que eu já li do livro do mil e um livros para ler antes de morrer gente, esse é um calhamacinho assim, com vários livros é uma lista imensa, né? De mil e um livros pra gente ler antes de morrer e aí tem vários livros aqui tem outros livros nessa pegada aqui também vai ter aqui na orelha alguns deles eu tenho alguns que é mil e um filmes eu tenho esse tem mil e um vinhos eu não tenho mil e um discos também não mil e uma maravilhas mil e um dias que mudaram o mundo enfim, vai ter vários outros livros nessa pegada esse livro tava esgotado eu achei um sebo na estante virtual paguei muito barato nesse livro fiquei até com medo de ver um livro todo estragado porque, gente, foi muito barato, muito fora do que era o preço dos outros livros mas enfim, chegou maravilhoso, perfeito aqui e eu fiz uma listinha aqui com vocês e eu vou ler de acordo com os anos o livro aqui vai ser separado, por exemplo, assim ó livros publicados antes de 1800 livros publicados a partir de 1900 eu fiz aqui uma listinha com 27 livros que eu já li desses mil e um já é alguma coisa, né gente? então vamos lá antes de 1800 eu não li nenhum dos livros que está aqui nesse livro então nenhum dos livros publicados antes de 1800 eu li aí depois vem os livros publicados a partir de 1800 e eu vou falar assim, ó, brevemente a respeito de cada um deles até mesmo pra esse vídeo não ficar muito grande e vou falar assim, ó, mas se eu gostei, se eu não gostei se deu certo pra mim, se não lembrando que essa coisa de gostar ou não gostar é muito pessoal, né gente? então, assim, não me levem a mal se eu falar que eu não gostei de um livro aqui e você gostou, tá tudo certo, tá? na verdade, é, eu disse 27, 28 são 29, né? tem outros dois aqui que eu não tinha incluído são 29 livros então vamos lá por ordem aqui eu já li Razão e Sensibilidade esse é um livro da Jane Austen e eu gostei demais desse livro, gostei muito mesmo eu li também Orgulho e Preconceito maravilhoso, gente nossa, eu que não gosto tanto assim de romance de época, essas coisas eu amei esses dois, sabe? esses livros mais antigos de romance de época são muito bons mas os mais atuais, assim, são alguns eu gosto, né? enfim eu li também Frank Stein Frank Stein é um livro que eu li há bastante tempo e eu também gostei, sabe? uma das coisas que me surpreendeu é porque eu já tinha visto muito os desenhos, né? de Frank Stein e tal e na verdade Frank Stein não é um monstro, né? Frank Stein é o médico, né? é o cara lá que fez a criação do monstro achei muito bacana porque a gente tem essa mania de achar que Frank Stein era o monstro, né? e não, não é quarto livro é o Vermelho e o Negro eu li faz pouco tempo, inclusive tem resenha aqui no canal eu não gostei, eu achei uma escrita muito arrastada mas eu consegui ler até o final ele é inclusive de uma dessas edições aqui, ó da Abril Editorial, sabe? bem antigona mesmo eu amo essas edições por sinal mas o livro não é tão bom assim eu li também O Nariz O Nariz é super divertido ele é um livro bem curto, assim, ó bem bizarro na verdade de você for pensar, assim, ó no absurdo que é um belo dia alguém acordar sem nariz e o seu nariz se parecer, tipo, como se fosse um homem andando por aí como se nada tivesse acontecido ou pior, né? alguém simplesmente ir comer e achar o seu nariz no meio da comida então é bem bizarro, assim, mas eu me diverti muito por sinal não é um humor do tipo gargalhar, sabe? mas é um humor bacana O Morro dos Ventos Vivantes eu amei é um livro, assim, ó com personagens detestáveis mas um livro maravilhoso, sabe? bem interessante Ana Karenina é outro de 1800 que eu li, tá? também nessa lista e Ana Karenina é um dos meus favoritos de livros clássicos da vida parece que você tá acompanhando uma novela de tão divertido eu gostei muito é um calhamaço e eu li super rápido outro que tá aqui, né? nesses anos de 1800 é Memórias Póstumas de Brascubas esse era o meu terror da vida adolescente porque quando eu fui tentar ler lá na adolescência eu odiei e aí eu não li, né? eu acabei não lendo depois de adulto eu falei gente, vamos encarar esse livro, sabe? vamos ver o que que tá falando? eu li ele é bom, não é maravilhoso, é bom mas eu entendi porque que lá na adolescência eu não gostei e realmente não tinha nada a ver hoje em dia, já na fase adulta é super ok mas lá na época realmente não ia dar certo A Ilha do Tesouro é o próximo livro que eu li assim, ó e achei muito bacana eu não vou tirar os livros que eu tenho aqui, gente porque daria o maior trabalho pra editar esse vídeo depois então só vou colocando as capas aqui do lado mesmo mesmo aqueles que eu tenho livro porque, gente, tipo são muitos livros, né? As Aventuras de Hockbert Finn muito bom, muito bom mesmo muito divertido esse eu super indico pra vocês lerem assim, ó apesar de ser um livro mais infanto-juvenil eu acho que mesmo as pessoas adultas vão ler e amar agora o próximo eu detestei perdoe-me quem gostou desse livro mas, gente, logo no início eu falei não, esse livro não é pra mim que é o Cortiço acontecem umas coisas meio bizarras que eu não vou entrar em detalhe aqui mas é umas coisas logo no começo que eu falo quê? sabe? pensar que esse livro era indicado pra quando eu era adolescente sabe? na época da escola eu não li e ainda bem porque tem umas coisas bem bizarras nesse livro assim que eu fico pensando às vezes será que a professora não lia? ou ela não se importava que a gente lesse, né? a respeito porque, gente, eu era adolescente na época, sabe? eu fico pensando que ou os professores não estavam nem aí ou eles não tinham lido o livro porque acontece, sabe? entrando num parênteses aqui eu tenho um amigo que disse que leu um livro tipo, sabe? pesadão, assim indicado pelo professor e parecia que o professor não tinha lido outro que eu li esse eu amei, por sinal o retrato de Dorian Gray muito bom adorei Drácula eu li recentemente numa versão da Dark Side e eu confesso que eu esperava outra coisa, sabe? o meu problema não foi o livro ser ruim acho que o meu problema foi eu tava esperando uma coisa meio sangrenta demais e eu acabei me deparando com uma coisa histórica demais sabe? acho que esse foi um dos meus maiores problemas outro livro que eu li foi Dom Casmurro esse maravilhoso amei demais Dom Casmurro é ótimo Alice Através do Espelho e Alice no País das Maravilhas eu prefiro Alice no País das Maravilhas porque Alice Através do Espelho mas eu amo os dois e assim nós fechamos em 16 livros que eu li publicados em 1800 nessa pegada aí a partir de agora nós vamos falar a respeito dos livros publicados a partir de 1900 nós temos alguns livrinhos aqui publicados a partir de 1900 que eu li que é Coração das Trevas eu li numa versão da Dark Side muito bom bacana gostei é meio enrolada assim também sabe? é uma leitura meio arrastada mas eu gostei Os Sertões eu tenho as minhas ressalvas apesar de ter gostado eu acho que eu gostei mais porque eu sou formada em geografia eu gostei mais daquela parte da terra o livro é dividido em três partes a parte do homem eu confesso que foi a que eu menos gostei sabe? e mesmo sabendo que foi escrito em outra época a forma como o autor vê o homem sertanejo vê o homem do sertão me incomodou confesso e eu achei que sabe quando você vê que o autor parece que utiliza palavras só pra você usar o dicionário ainda bem que a edição que eu li foi a edição do clube de literatura clássica então já vem com notas de rodapé mas eu confesso que eu acho triste quando o autor acha que tem que escrever difícil pra parecer intelectual sabe? você não precisa falar difícil pra ser inteligente enfim tem as minhas ressalvas apesar de ter gostado um pouco O Hobbit eu li naquela edição anotada ilustrada achei muito bacana adorei fazia muito tempo que eu queria ler e eu li tem pouco tempo na verdade sabe? mas eu gostei bastante Ratos e Homens é o meu livro favorito da vida meu Deus do céu eu sou aquela eu sou aquela que panfleta Ratos e Homens pra todo mundo gente eu acho que todo mundo deveria ler esse livro porque ele é maravilhoso sabe? ele é uma coisa assim ó você vê a simplicidade dos personagens ai é tristíssimos assim ó é um livro enfim só leia sabe? vai por mim se eu puder indicar um livro de todos esses aqui Ratos e Homens não tem erro depois nós temos O Pequeno Príncipe que eu li e gente me desculpem quem gosta mas eu não vi tanta magia como outras pessoas veem infelizmente sabe? eu fiquei triste quando eu terminei de ler porque eu falei assim poxa eu queria ter gostado mais igual eu vejo algumas pessoas eu vejo gente que fala tão bem desse livro e eu realmente né? não achei tudo isso que as pessoas falam depois a Revolução dos Bichos em 1984 que são ambos do Jor Jor e a Revolução dos Bichos gente é um que eu amo de paixão gosto de 1984 mas a Revolução dos Bichos é aquele que eu acho que nossa é tanta coisa sabe? pra ser abordado é tanto assunto que ele não se esgota apesar de ser um livro fininho você tem tantas coisas pra debater ali a respeito eu acho nossa eu acho de uma inteligência incrível ele ter escrevido esse livro o próximo que eu li é O Apanhador no Campo de Centeio e eu gostei desse livro mas eu fiquei pensando porque as crianças adolescentes né? adolescentes lá nos Estados Unidos leem tanto esse livro porque enfim eu não consegui entender muito bem mas é bom gente não é ruim não O Sol é para Todos é maravilhoso eu gostei muito desse livro O Iluminado é ótimo né? eu já li O Iluminado faz um tempo eu li depois que eu li Misery Misery foi o primeiro livro que eu li do Stephen King depois eu li O Iluminado e é um livro maravilhoso sabe? tem continuação mas eu acho que o primeiro não tem não tem erro né? a continuação é boa mas O Iluminado é perfeito A Cor Púrpura ai gente que livro incrível é tanta coisa é outro livro que é assim ó é tanta coisa para abordar para falar sabe? é muita coisa bacana assim e é uma história tristíssima da personagem principal e eu gostei muito acho que merece todo o hype que ele tem por aí né? toda a fama que ele tem O Conto da Aya eu gostei né? eu lembro que eu gostei muito na época que eu li é um livro que eu quero reler inclusive para ver a minha opinião depois de algum tempo porque depois que eu vi algumas resenhas eu fiquei meio assim será que eu li certo? sabe? algumas críticas sabe? assim e eu falei hum acho que eu deixei isso passar sabe? isso é normal gente outro livro o último da nossa lista que é Vulgo Grace que esse eu não gostei né? da mesma autora de O Conto da Aya mas esse não gostei e aí depois nós temos os livros publicados a partir de 2000 e pasmem eu não li nenhum livro publicado nos anos né? depois de 2000 que estão aqui nesse livro né? de mil e um livros para ler antes de morrer essa foi a minha lista de livros já lidos e no próximo vídeo eu vou contar para vocês quais livros estão na minha listinha na minha tibiar para ler muito em breve e contar aqui para vocês inclusive deixa aqui nos comentários se você quer que eu vou falando a respeito de cada um desses livros e coloque numa playlist assim ó vou colocando aos poucos numa playlist as resenhas desses livros um beijo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo Obrigado.